Olá, bem amigos do Estúdio em Casa Itabaianinha, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com os conceitos de fato e opinião, né? O que é que você pensa sobre isso? O que é um fato? O que é uma opinião? Você sabe identificar? Nós vamos comprovar hoje, né? Antes de mais nada, gostaria de mandar um olá para os alunos que têm acompanhado nossas aulas, né? Que têm dado retorno nas atividades. São Gilmário, Adriana, Emily Oliveira, Gabriel, Lorena Vitória, João Valdino, Ruando Santos, Ana Júlia, Luziana, Caroline, David, Dijanira, Everton, Emily, Maria Clara, Adriana, Keliana, Giovanni, Maria Luíse e Jusciele. Parabéns e continuem participando das aulas, continuem dando esse retorno para nós, certo? Vamos lá. Bem, na aula de hoje, nós iremos explorar as diferenças entre fato e opinião e como diferenciá-las a partir das informações do texto, né? Muitas vezes, nós encontramos pessoas dialogando sobre qualquer assunto. Porém, assim, no meio do diálogo, nós ouvimos, o fato é que é mais a minha opinião, mas será que nós sabemos distinguir o que é fato e o que é opinião? É importante saber essa diferença, não é? Vamos lá. O que é que vocês percebem nessa ilustração? O que é que essa imagem passa para vocês? Quais são os sentidos que nós conseguimos construir a partir dela? Essa imagem, ela é coerente para vocês? O que é que ela tem de coerente, né? Quais são as associações que nós fazemos a partir do que ela nos apresenta? Nós temos aí a imagem de uma mão, né? Tratando pessoas como se fossem marionetes, né? E o que é que essas pessoas estão fazendo? Estão lendo jornais, né? Então, é como se os meios jornalísticos, eles utilizassem das informações para manipular as pessoas, não é? Mas vocês acham que os jornais, eles podem manipular o leitor? Dependendo do leitor, é possível que se deixe enganar, não é? Mas e de que maneira isso é feito pela mídia? Vocês já pararam para pensar? Bem, é a maneira como eles veiculam essas informações ou notícias, não é? Nem sempre nós encontramos imparcialidade na maneira como as notícias são veiculadas. E que forma a gente poderia evitar essa manipulação? Lendo diferentes fontes de notícias e jornais, né? Buscando sempre outras fontes e as mais confiáveis possíveis, certo? Vamos lá. Observem essas duas manchetes de jornal. É importante que vocês percebam, né? Que os fatos, eles podem ser noticiados de maneiras diferentes, né? Na primeira manchete, nós temos Polícia prende jovem de classe média com 300 kg de maconha no rio. Uma semana antes, nós temos uma outra manchete. Polícia prende traficante com 10 kg de maconha em Fortaleza. Primeiro, qual foi o crime cometido e que foi noticiado nessas manchetes? As manchetes, elas são iguais? Ou são diferentes? O conteúdo é o mesmo, a maneira como a notícia foi veiculada também é a mesma. Bem, as manchetes, elas tratam sobre tráfico de drogas, né? Na manchete 1, foram apreendidos 300 kg de maconha. E na 2, quantos? 10 kg. Quem são as pessoas envolvidas no crime? Em cada manchete, um jovem de classe média. E na notícia 2, traficante, né? Você acha que a escolha das palavras para se referir aos criminosos traz uma imagem diferente deles, né? A cada manchete. Por exemplo, na manchete 1, né? Esse jovem, né? É preso com 300 kg de maconha. Esse jovem não soa mais leve, não cria uma imagem necessariamente, assim, menos negativa, né? Do que o termo traficante, que tem uma carga bem negativa. Então, assim, como as notícias, né? Há exemplos dessas manchetes que nós apresentamos. Existem outros textos, né? Em que os produtores, os autores, eles selecionam palavras, né? Que fazem parte do movimento argumentativo responsáveis pela imagem que se pretende passar. Para nós, leitores, né? A imagem de fatos, de dados, de argumentos, de pessoas, de situações. Por meio do texto escrito, né? É assim que eles fazem, por meio do texto escrito. Então, qual é a importância de nós identificarmos essa diferença? Primeiro, não cabe que nós façamos juízo de valor, né? Sobre opiniões que são passadas nos textos, né? Mas saber diferenciar o fato de uma opinião faz com que nós possamos perceber o nível de imparcialidade das ideias que são veiculadas, certo? E nós só conseguimos isso praticando leituras. Nós vamos ler agora o fragmento de um texto de Clarice Lispector para tratarmos das marcas que caracterizam a opinião no texto. Quando nós falamos em fato e opinião, existem marcas da língua portuguesa que determinam o que é fato e o que é opinião, né? Vamos tentar perceber, nesse texto, o que é fato e a opinião sobre o fato. Certo? Uma galinha, é o título do texto. Era uma galinha de domingo. Ainda viva, por que não passava de nove horas da manhã? Parecia calma. Desde sábado, encolheram-se no canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mas quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Clarice Lispector. Logo no primeiro parágrafo, né? Vocês notaram que eu destaquei alguns trechos. Logo no primeiro parágrafo, o que nos é apresentado? Um fato, né? Qual é o fato? Que a galinha de domingo ainda viva, porque não passava das nove horas. Isso aí é um fato, né? Em seguida, o narrador utiliza uma expressão qualificadora, né? Que expressão é? Parecia calma. Mas como é que nós podemos saber se ela estava calma mesmo? Ela estaria realmente calma? Não se sabe, né? Na visão da galinha ou de alguém que estaria vendo aquela cena, pode ser que sim e pode ser que não, né? Então, esse verbo parecer, junto com o adjetivo calma, eles determinam a situação de caracterização de uma opinião. Para o narrador, a galinha, ela parecia calma. Isso caracteriza uma opinião. Vamos lá. O que é fato? Fato é algo acontecido. Ou que vai acontecer. Real ou ficcional. Pode ser de conhecimento das pessoas ou de um grupo de pessoas. Já a opinião é uma maneira particular de olhar um fato, né? A opinião vai variar de acordo com os múltiplos fatores socioculturais. Eu não preciso ter comprovação para dar a minha opinião. Diferente da tese. Da tese eu preciso comprovar. Mas a opinião, não. Eu penso assim. É claro que eu pensar assim precisa ter um fundamento. Mas eu não preciso comprovar. Não é? Nós vamos passar a leitura de mais um texto. Para que a gente consiga fazer essa relação de diferenciar o fato da opinião. Certo? O texto é Mordomias Caninas. Olha que tem uns cães que tem mais mordomias do que nós humanos, né? Falar a verdade é preciso. Vamos lá. Com um ramo de flores na mão, chego para a minha primeira visita à residência de um casal. As luzes acesas, o clima de festa, para um jantar, que será inesquecível. Mas não como eu fantasiava. Entro pelo portão automático e ouço. Dois filas correm ferozmente em minha direção. Quase enterro o rosto nas flores. Anfitriã sorri docemente. Eles não fazem nada. Fique quietinho para se acostumarem com você. São como duas crianças. Pode ser. Embora meninos não tenham dentes deste tamanho. Gostaram de você. Fique cuidando deles enquanto meu marido toma banho e eu preparo um drink. Sinto uma coceira na orelha. Inútil. Cada vez que ergo o braço, ambos rosnam. Fico tão estático quanto a mamãe de Ramsés II. Até que o marido chega exultante. Que bom que você se deu bem com os cachorros. Valsi e Carrasco. Bem, em que momento nós identificamos a manifestação de uma opinião? Primeiro, nós vamos analisar a situação. Nós temos um visitante que tem medo de cachorro. Como é que nós ficamos sabendo disso? Pelo o que é dito no texto. As pistas que são apresentadas no texto. Chega à casa dos visitantes e se sente acuado diante da presença de dois cachorros. Mas não é qualquer cachorro, né gente? São filas. A dona da casa que o recebe disse que os cachorros não mordem. E que ele ficasse tranquilo enquanto ela preparasse um drink e o marido acabasse de tomar o banho. Ele fica como estático, congelado. De repente o marido chega até a sala para recebê-lo. Quando se depara com a cena, imagina, pensa, deduz, né? Que ele está se dando bem com os cachorros, né? Mas isso é verdade? Bom, vai depender da visão da situação. Nós temos verdades diferentes para o mesmo fato. Nós temos a opinião da mulher, né? Que diz que os cachorros não vão atacar. São cachorros mansos. Nós temos a verdade do visitante, né? Que na opinião dele, não se sabe se por medo dos cachorros, né? Ou se pela reação deles, que os cachorros não parecem tão dóceis, né? E nós temos também a opinião do marido. Que quando chega até a sala, percebe a presença dele aos cachorros e ele aparente está tranquilo, né? Deduz que ele está se dando bem com os cachorros. Então, vocês perceberam a relação de fato e opinião? Fato é aquilo que não se pode ser mudado, né? É o acontecido. A opinião é o que se reflete a partir desse fato, certo? Então, nós vamos ler mais um texto para que vocês percebam novamente essa relação, né? E também, para que vocês notem que a opinião não é só manifestada em textos literários, né? Eles podem acontecer também em textos jornalísticos, por exemplo, que tem um caráter mais objetivo da linguagem, certo? Vamos lá. O 3x1 do São Paulo sobre o Figueirense, no Morumbi, neste domingo, valeram. O resultado serviu para o goleiro Dênis se destacar ao fazer duas ótimas defesas e ter o nome gritado pela torcida. O substituto de Rogério Senne afirmou que se disse feliz por conseguir diminuir a desconfiança do São Paulo. Entre as notícias, o UOL. Observe esse trecho em destaque. Ele revela uma opinião, não é? Que o goleiro fez duas ótimas defesas. Ainda que seja do seu ponto de vista técnico, não é? Mas é uma opinião. Certamente, o jogador que teve sua bola defendida, né? Para ele, aquelas não foram ótimas defesas, né? Então, a opinião, ela é subjetiva, certo? O que é subjetivo? É algo particular de cada indivíduo, né? Observe novamente esse trecho. Desculpa. Foi em 17 de março de 2014, que em seminário do Monsenso Futebol Clube, Rogério Senne surpreendeu algo com a palavra de discursar com veemência contra a estrutura do futebol brasileiro. Ele clamou por mudanças, organização e emprego para os atletas. Até então, não havia se manifestado de tal forma. Pelo peso que tem, foi animador vê-lo voluntariamente envolvido em movimento tão importante para melhorar o futebol no país. Mesmo discordando de um ou outro ponto, algo absolutamente natural. Os estaduais ainda estão na metade. E aqui em São Paulo, o que vemos são os quatro grandes clubes paulistas jogando bem pouco futebol, cada um com problemas diferentes e próprios. Mas o que é impressionante é que nenhum consegue ser razoavelmente convincente. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos parecem ainda estar longe do que podem render. Longe do que seus torcedores gostariam. Longe do alto nível que precisam, se quiserem, os títulos importantes do ano. Felipe Lobo, do Trivela. É um jornal virtual. Vejam só. Será que a crítica feita nesse fragmento do texto permanece nos dias atuais, no que está acontecendo hoje com o futebol do país? Bom, eu não conheço muito de futebol, mas quem conhece sabe que a performance e o desempenho dos times se diferenciam. Então, naquele momento, era uma opinião. E no futebol isso é muito comum. Eu opino, mas eu não necessariamente tenho uma base, uma sustentação para que eu tenha aquela visão, aquela opinião, que é uma visão mais subjetiva. Entenderam como se dá o processo de fato e opinião? O fato é algo acontecido. Durante aquela época, os times são pauluinos não estavam tendo um bom desempenho. E a opinião dada por Felipe Lobo é que não era nada animador aquele quadro, aquele cenário para o futebol desses quatro times. Mas, hoje, esses times continuam nessa mesma situação? Não. Então, isso é uma opinião. Certo? Agora, a vez de vocês. Eu vou deixar uma questão para que vocês pensem e respondam. Na próxima aula, eu vou retomar. Certo? Comentem aqui abaixo do vídeo qual a resposta que vocês consideram como correta e por que vocês chegaram a essas respostas. Certo? O texto é mania de explicação. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para tudo. Ela achava o mundo de fora um pouquinho complicado. Se cada um simplificar as coisas o mundo poderia ser mais fácil ela pensava. Então, tentava simplificar o mundo dentro da sua cabeça. Existem vários jeitos de entender o mundo. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Essa menina pensa que é filósofa as pessoas falavam. Filósofo é quem, em vez de ver televisão prefere ficar pensando pensamentos. Adriana Falcão Vamos lá. Os trechos que expressam respectivamente a opinião da menina e a opinião sobre a menina são Olha Primeiro, vocês têm que observar que para cada opção de resposta nós temos dois trechos um referente à opinião da menina e outro com a opinião sobre a menina Certo? Então, ela é um pouco mais complexa do que as questões que vocês estão acostumados a resolver Né? Porque vocês têm que mobilizar duas informações. Primeiro, vocês vão perceber e encontrar qual é a opinião da menina e a opinião sobre a menina Certo? O que alguém fala sobre a menina Nós temos as alternativas A Se cada um simplificar as coisas o mundo poderia ser mais fácil Essa menina pensa que é filósofa B Tentava simplificar o mundo dentro da sua cabeça Existem vários jeitos de entender o mundo C Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado Ela tentava explicar um jeito que ele ficasse mais bonito E D Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa Prefere ficar pensando pensamentos E aí Foi a alternativa mais coerente Pensem E na próxima aula nós vamos rever essa questão Tudo bem? Bem, nós chegamos ao final de mais uma aula Né? Além dessa questão que eu coloquei aqui no vídeo que vocês vão responder nos comentários abaixo Vou deixar novamente o link de uma outra atividade que vocês responderão a parte Tá bem? Conto com a ajuda de vocês com a participação com os comentários Dê like Se inscreva no canal Isso é muito importante para que outros pessoas também visualizem as aulas Tá certo? Tchau Até a próxima aula Cuidem-se e fiquem em casa Cheiro curicos Tchau 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 Tchau